Vigia Seja velha ou nova quando ela passar Vigia, não deixe Jezabel meu irmão te matar Vigia, delete aquele número de celular Vigia, não deixa a internet te desviar Vigia, vigia com o seu olhar Não deixe as coisas do mundo te contaminar Vigia, vigia Vigia de dia, de noite, de noite, de dia Vigia, 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 vigia Não deixe o mundo roubar a sua alegria Você pensa que você está encalhado Vigia, vai orar para Deus por alguém do seu lado Vigia, encalhado é aquele que casa errado E agora, enquanto um dos dois viver Diz a Bíblia que estão ligados Vigia para escolher Pois Deus sempre tem o melhor meu irmão pra você Então vigia, varão Vigia 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 de dia, de noite, de noite, de dia Vigia Vigia, 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 vigia Não deixe o mundo roubar a sua alegria Inventar o que o mundo iria acabar Vigia, pra dizer que Jesus Cristo não vai voltar Vigia, o calendário maia pode até falhar Vigia, mas o dia do arrebatamento Não tem inferno para adiar Vigia para não ficar Pois aquele que nos prometeu não tem costume de falhar Vigia 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 de dia, de noite, de noite, de dia Vigia Vigia, 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 vigia Não deixe o mundo roubar a sua alegria Vigia 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 de dia, de noite, de noite, de dia Vigia Vigia, 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 vigia Não deixe o mundo roubar a sua alegria Vigia 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 A CIDADE NO BRASIL